Olha, por aqui essa bunda grande, aqui mais o rego, e 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 o rego, mas que coisinha mais engraçadinha mulher, tu viu, tu gostou desse shot que eu comprei não, não gostei porque eu não vi, mas ficou bacana, é, tu não vai vestir mesmo não com essas duas partilhinhas que tu tem aqui ó, como é que tu vai vestir mesmo com essas duas partilhinhas que tu tem, eu só quero aqui fazer duas pernas, Posso fazer? Me pergunte o que é, o que é, o que é o que é, é quanto mais cresce, e cresce, tem asa, mas não avoa, e joga pedra que zoa, já pensei, eu que sei, cresce, cresce, e avoa, cresce, cresce, cria asa, mas não avoa, e joga pedra que zoa, sei lá, coco babassu, que a palmeira cresce, as páias crescem, e os corpos descem, outra pergunta, já já, que diferença tem de uma bicicleta com a mulher? Ah, isso aí eu não sei, responde, não lembra né, vai falar mais alto que pra poder escutar, eu não lembro, mas eu sei que tem uma coisa, é porque assim, a bicicleta a gente senta pra andar nela, e a mulher a gente deita pra empurrar, Fica só na lembrança né, a gente quer saber, só na lembrança, ele fica só na lembrança né, o que é o que é, o que é, é outra perguntinha que faço, nasce em pé, corre deitado? O que é Bob? Diga Bob, o que é o que é, que nasce em pé, corre deitado? Ei Bob, é canô, o cara corta o pau, e faz a canô, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí ó, aí Bob, foi né, E ela pode ir, pode ir a pouquinho, olha, voltando aqui pra filmar a gracinha agora, que eu sempre gosto, linda, maravilhosa, deixa eu filmar até os pés, e o cachorro tá aqui também, Voltei pra filmar você, voltei, agora eu que tô filmando, tá linda, cadê o periodinho, passa a mão no periodinho, Não, o Jorge, tô dizendo pra tu ver se eu gostei, tá linda, linda, tá linda, a luz vermelha tá bem ali mesmo, esperando, viu, tá ali mesmo, Tá bem a luz vermelha, é lá onde é a casa da Mariazinha, Casa de Campo, vira a bunda aí pro Rio Rego, vira aqui pro Rio Rego, marido Rego, não fica coisando não, Ah não, marido, tá realmente, ele não fica não, fica bem boazinho, fica bem boazinho, né, Pois é, daí pra luz vermelha, casa da Mariazinha, cabaré da Mariazinha, Tem o cabaré da Mariazinha, tem o cabaré da Maria baixinha, quanto tu quer ir? O bicho rei tá tão pra frente, mas tá linda demais essa menina, Eu também gostei, se eu fosse mulher, comprar um pra mim, ele nem marca o tatu da gente, Ele nem marca o tatu da gente, tu não mostra o tatu? Não mostra não, fica bem, Cadê a Mariazinha, sumiu, tu vendeu? Sumiu, vendeu, tu vendeu ou tu deu? Foi mesmo, foi, o homem disse que ia pagar ainda sexta-feira, e a outra no final do mês, Era mesmo, era mesmo, do tatu, quanto foi esse tatu? Ah não posso dizer, paga menos uma bala pra tirar essas tuas pestãs, Tão saliente, tu, vai fazer o cuidado do teu, da tua sociedade dos cornos, vai, tu já começou? Sociedade anônima dos cornos da cidade, Minha filha tu sabia que eu gravei uma música breve, eu gravei quatro, só fala em chifre, Mas nunca tocou na Vagem Grande, sabe por que? Ninguém gosta, por que ninguém gosta? Porque aqui em Vagem Grande o que tem mais é corno, é corno o que tem mais aqui em Vagem Grande, E tudo escondido, meus irmãos, deixa eu mandar recado pra vocês, se assumam, se assumam, Levanta essa cabeça, tem orgulho de ser corno! Eu sabia que o corno mesmo, ele não gosta de ouvir música brega não, porque dói na mente dele, né? Mas tem que, a gente tem que se assumir, Dói no chifre dele? Tem que se assumir, se é corno, se assuma e pronto, acaba uma conversa, Você não dá de conta da mulher de vida, com o seu vizinho, com o seu colega, não é assim? Vamos embora despedir aqui, diz pro pessoal seguir a gente, que amanhã tem mais vídeo! Olá meus amores! Onde é que tá o sininho? Aponta aí! O sininho do ladinho, cadê o dedinho, o dedinho, aí vocês olham! Quem segue assiste o próximo vídeo, né? Assiste o próximo vídeo e você não perde! Valeu gatinha, você é maravilhosa, um cheiro na bunda e tchau!